Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Brazilian Dev. Esse aqui é mais um vídeo da série de JavaScript básico. Nesse vídeo a gente vai falar sobre função first class, função de primeira classe, beleza? Meu nome é Paulo Raoni, vamos seguir com o vídeo. Bom, a gente vai dar uma breve introdução aqui sobre o que é uma função de primeira classe, principalmente se tratando de JavaScript, que é uma linguagem que é totalmente formada por funções de primeira classe. Existem outras linguagens, é claro, e aqui a definição do MDN é uma definição um pouco mais abrangente. E tem uns exemplos aqui nessa página, beleza? Eu peguei esses exemplos, transformei um pouco eles, ajustei para a gente ficar mais fácil de entender. E a gente vai executar um por um para a gente entender esse conceito de função de primeira classe, ou função first class. O que ele diz aqui? Entende-se que uma linguagem de programação tem função first class, ou função de primeira classe, quando as suas funções são tratadas como uma variável qualquer. Nesse sentido, uma variável qualquer quer dizer o quê? Ela é uma função que pode ser passada como argumento para outras funções, ou seja, ela pode ser usada como uma variável. A gente sabe que quando a gente passa o valor para uma função, ela grava num parâmetro, que é a mesma coisa que uma variável. Então, ela pode ser usada como argumento para funções, ela pode ser retornada por outra função, e ela também pode ser atribuída a uma variável qualquer, beleza? Então, são esses três conceitos-chave que a gente vai trabalhar aqui, ok? Deixa eu tirar aqui, vamos lá para o nosso VS Code, para a gente começar a codar. Beleza. Aqui a gente tem o primeiro exemplo, que eu tinha lá, ela é full, né? E aí, eu tenho um nome qualquer aqui para ela, mas se eu quiser eu posso tirar esse nome. Posso ter um nome qualquer, ou posso ter uma função desse jeito aqui, do jeito que ela está aqui. Uma função anônima, no caso, né? Porque quem viu o vídeo de funções sabe o que eu estou falando. Se você não viu, depois dá uma olhada, dá uma conferida aí, né? Tem a nossa lista aí de vídeo da série de JavaScript, tem lá o vídeo de funções, onde eu falo de funções e funções anônimas, ok? Aqui, então, se eu quiser passar valores, eu posso passar. Mas o que vai prevalecer? Esse nome aqui. A nível de debug, tá? De debugger, eu vou conseguir ter acesso a esse valor aqui. Mas a nível de código, a nível de fato de execução, eu só vou conseguir executar esse cara aqui, beleza? Porque eu vou atribuir esse cara para cá. Esse cara aqui todo, essa função toda, ela vai estar atribuída aqui. E eu vou conseguir somente ter acesso a ele para poder executar. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar primeiro esse cara aqui e vou colocar meus breakpoints aqui, né? Então, eu vou abrir o debugger aqui para executar ele, beleza? Bom, ele já parou aqui, né? E ele ignorou de fato aqui o meu breakpoint aqui. Vou dar uma executar aqui de novo, dar um restart. Beleza, agora ele foi, parou aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar F10, tá? Porque aqui ele está no Defined, não foi declarado. Esse momento aqui é o ponto onde a gente vai fazer a declaração dessa função para essa constante aqui. Poderia ser let aqui também, beleza? Ele vai fazer essa declaração. Vou apertar F10. Ele veio para cá. Por que ele não entrou aqui? Porque isso aqui é apenas uma declaração. Eu estou declarando essa função, não estou executando ela. Então, ele vai pular isso aqui, beleza? Aí ele já foi declarado. E aqui ele tem a função, tá? Aqui ele diz que o nome dela é full, porque essa função era anônima, não tinha nome nenhum. O nome dela pegou como essa aqui. Ela atribuiu esse nome aqui, beleza? E aqui embaixo ele vai fazer a execução dessa função. A função, então, que eu criei aqui, a função anônima, ela passou para cá. E eu posso executar, né? Chamando essa variável. Essa variável agora virou uma função. E por meio dela eu consigo fazer a execução desse código aqui dentro. Vou apertar F10. Ele entrou aqui dentro da função e ele vai executar. Vamos olhar aqui no nosso debug console. Ele executou e aqui está o valor full bar. Beleza? Está F5 aqui e pronto. Terminou o nosso programa. Bom, vamos fazer um experimento aqui. Lembra que eu tinha falado que eu tinha colocado um valor aqui antes e eu poderia manter ou tirar? Vamos fazer o seguinte. Eu fiz primeiro com uma função anônima, sem valor nenhum. Mas agora eu vou colocar aqui esse valor aqui. Colocar ASD aqui, beleza? Vou executar de novo. Salvar, executar. Vamos ver como é que vai ficar o nome dessa função. Vou fazer um experimento. Só para a gente ver como é que é o comportamento, beleza? Ele ignorou novamente o meu breakpoint aqui, mas tudo bem. Já fez a atribuição. E olha aqui que interessante. O nome da função está aqui, como ASD. Então, como eu tinha falado antes, a nível de debugger, beleza? O nome da função, quando a gente cria aqui, se a gente cria uma função que vai atribuir, né? A uma variável, uma constante, uma variável let, no caso, o nome dessa função fica visível quando a gente tenta olhar aqui os valores que estão atribuídos a essa variável. O nome dela está aqui. Como antes não tinha nenhum nome, ele pegou o nome da minha variável. Como agora eu tenho um nome, ele agora atribui a propriedade nome a esse nome que eu dei aqui dentro quando eu fiz a atribuição dessa função. Beleza? Ela vai executar normalmente e vai acontecer o mesmo comportamento que a gente tinha visto anteriormente. Vamos para o próximo exemplo. Então, aqui agora a gente vai olhar como é que se passa uma função como um argumento, né? Passando uma função como um argumento. Eu traduzi aqui o texto lá do site, do MDN, mas esqueci de traduzir o final aqui como um argumento, beleza? Bom, eu tenho uma função aqui que se chama de isolar. Aí eu nomeei essa função. Ela é uma named function, né? Ela é uma função anônima. E essa função, o que ela faz? Ela simplesmente retorna a string olá, vírgula, e é só isso que ela retorna. Beleza? Depois eu tenho uma declaração de uma outra função, que é a apresentação. E essa função, ela recebe uma função. Eu deixei explícito aqui. O nome do parâmetro é função mensagem olá. Então, o primeiro parâmetro é uma função. E o segundo parâmetro é um nome. E o que essa função faz? Ela vai logar na tela o retorno dessa função que eu passei como parâmetro, mais o nome que eu passei aqui. O retorno vai ser uma string. Só que ela não... Essa função não está retornando nada, tá? Ela está só logando na tela, beleza? Se a gente ver lá no vídeo de funções, a gente sabe que toda função retorna um valor. Então, aqui, por debaixo dos panos, ela tem um return undefined aqui. Ela vai retornar undefined por debaixo dos panos se eu não colocar um retorno. Isso aqui está implícito dentro da função. Toda função retorna alguma coisa. Nem que seja undefined, beleza? E aqui, por último, a gente tem a chamada dessa função que eu declarei aqui. Onde eu passo essa primeira função como parâmetro de isolar. E um nome aqui arbitrário, que poderia ser qualquer nome, tá? Eu botei JavaScript, beleza? É o nome que está lá no exemplo do MDN. Eu vou colocar a breakpoint aqui dentro das funções e na chamada para a gente ver o que vai acontecer. Vou explicar aqui de forma bem rápida. Essa função que está sendo passada como parâmetro, ela vai entrar aqui, beleza? Essa string aqui, que está sendo passada também como argumento, vai entrar aqui nesse parâmetro. E quando essa função for executada, ela primeiro vai executar essa função aqui. Então, ela vai entrar aqui dentro, tá? Veja que aqui dentro, essa função vai se chamar função mensagem olá. Ou seja, lembra lá do primeiro exemplo aqui, onde a gente faz atribuição? Aqui está acontecendo a mesma coisa. Essa função de isolar, ela está sendo atribuída a esse parâmetro aqui, ó. E aqui dentro, ela vai se chamar função mensagem olá. Então, veja que eu estou se chamando dessa mesma função, só que com outro nome. Eu estou fazendo uma atribuição, beleza? Então, vamos executar para a gente ver. Ele vai executar essa função. Depois que ela executar, ela vai retornar olá vírgula e vai concatenar com essa string que eu passei aqui. Vai ser olá JavaScript. Vamos lá? Vou colocar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Ele parou aqui e a gente vai ver que a função de isolar, ela já foi atribuída lá em cima, beleza? Então, ela está sendo passada como parâmetro, como argumento, perdão, para essa função apresentação. E ela vai criar uma apresentação, né? Olá JavaScript, tá? Então, eu vou dar um F5 de novo. Ela vai parar aqui dentro, beleza? Ela parou aqui dentro. E a gente pode ver que a função... Esse parâmetro aqui recebeu justamente o nome, a função que já está nomeada. Então, o nome dessa função é de isolar, beleza? Ela já tem o nome. O nome dela não é função mensagem olá. O nome dela é de isolar, como a gente viu. Se ela já tem um nome, ela vai pegar aquele nome. A nível de debug, a gente consegue ver o nome de uma função. Isso é importante, beleza? E aqui, a gente tem JavaScript, que foi o valor que a gente passou. O valor arbitrário aqui, que poderia ser qualquer string aqui ou qualquer outro valor, para a gente concatenar só para testar mesmo, tá? E aqui, a gente vê que ele vai executar esse cara aqui. Essa diesel lá aqui ainda não executou. Ele passou direto aqui, passou até aqui, veio para cá, entrou aqui. E até agora, essa aqui nada. Mas nesse momento aqui, essa console.log que a gente está fazendo aqui, vai chamar essa função. E primeiro ela vai executar, para depois concatenar com esse nome e, por fim, logar na tela. Vamos ver? F5 entrou aqui. Então, ele vai retornar esse olá, essa string olá, beleza? E vai concatenar e vai jogá-la na tela. Aqui, olá JavaScript. Beleza? Vamos passar para o último exemplo. Bom, aqui a gente tem nosso último exemplo, que é uma função que retorna outra função. Então, a gente pode retornar uma função por meio de uma função. Bom, essa função aqui, printa brdev, ela vai printar de fato a string brdev. Beleza? Só que ela não está retornando a string direto aqui. Ela não está retornando aqui em cima. Ela está retornando uma função que vai logar na tela brdev. Para a gente chamar essa função, a gente pode ver pelo menos duas formas, tá? São as formas que o site do MDN colocou lá. Aqui, a gente tem a forma onde a gente atribui o valor da função, da chamada da função, perdão. Deixa eu mudar aqui. Printa dev, tá? E aqui embaixo também, printa dev. A gente atribui a chamada da função e ele vai armazenar essa função. E aqui embaixo, eu vou chamar essa função que retornou para cá. Então, eu estou chamando a função, o retorno dela vem para cá, que é uma função. E aqui embaixo, eu vou chamar essa função que está ali em cima. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar os breakpoints aqui e a gente vai executar. Vamos save aqui. Eu acho que está certinho os nomes agora. Beleza. Vou executar F5. O debug console. Beleza. Passou aqui. Ela já foi atribuída, né? Já foi declarada aqui em cima a nossa função, printa dev. Ela vai ser atribuída a essa função aqui agora. Perdão, essa constante. Já foi atribuída. Perdão, ela vai executar, né? Para poder atribuir. Então, ela está aqui, vai executar para poder atribuir. Entrou na execução. Ela está aqui e ela vai retornar essa função aqui. Beleza? Dá F5 de novo. Pronto. Aqui a gente pode ver que a gente já tem uma função. Só que o nome dela não tem. Por quê? Ela é uma função anônima. Se ela é uma função anônima e eu não dei nenhum nome, ela não foi atribuída nenhum nome anteriormente a ela, o nome dela vai ficar assim. Uma string vazia mesmo. Beleza? Aqui, por último, a gente vai executar essa função. Tá? E ela vai logar para a gente na tela. BRDEV, porque ela vai entrar novamente lá e vai logar para a gente na tela. Isso aqui é um conceitozinho, tá? Que tem nome, beleza? Se sobrar um tempinho nessa lista de JavaScript básico, eu posso até fazer um vídeo extra. É um conceitozinho um pouco mais avançado, tá? Que esse escopo aqui, ele continua sendo visível pelo código, beleza? Essa função, ela terminou de executar, mas ele volta aqui dentro. Isso aqui é uma coisa um pouquinho mais avançada, beleza? Então, eu vou estudar F5 novamente. E ele executou, de fato, o que aconteceu aqui dentro, beleza? O que estava realmente, essa função aqui, ela deveria fazer. Agora, a gente vai fazer da outra forma, que é uma forma um pouquinho mais complexa de entender. Pelo menos de início. Acho que tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade. Eu, pelo menos, tive muita dificuldade para entender isso aqui, tá? O que vai acontecer? Ao invés de eu ficar atribuindo essa função aqui, o resultado dela, numa variável, o resultado que aparecer aqui dela, eu já vou chamar direto aqui. Então, eu tenho o uso de parênteses duplo. Eu tenho uma chamada de função, beleza? Quando eu chamo ela, eu retorno uma outra função, que eu vou chamar essa função assim que ela retornar. Então, a gente tem duas funções. Eu vou chamar as duas. Vou colocar aqui um log. Vou executar. E aqui já tem a declaração da nossa função. Já foi declarada, né? O nome dela está aqui. A gente vai executar. E o valor dela já vai bater na tela. Mas antes ela vai entrar e vai executar lá dentro. Entrou, retornou. Já executou o retorno. E executou lá na tela. Beleza? Essa aqui é um pouco mais avançada. Essa forma de fazer, né? De executar uma função dentro da outra. É um pouco mais avançada. Beleza? Um abraço aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e compartilhar com seus amigos. É muito importante também que você se inscreva no canal. E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que eu for lançar no canal. E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.